Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês as colônias da linha A Sugar Garota, as Delcolônias. Gente, é o famoso amostras que virou frasco. Eu tava com essas amostrinhas, né, de spoiler, e pra poder testar também, eu não quis, na verdade, dar spoiler pra vocês. Porém, agora virou frasco e eu vou mostrar cada uma pra vocês. Vocês sabem, gente, que a linha A Sugar Garota é uma linha nova, né, no mercado. É da minha amiga Eliana, e nem por isso esses perfumes aqui me foram enviados como recebidos. Já começo o vídeo dizendo que todos foram comprados por mim e pelas meninas, porque a gente acredita muito no trabalho dela, ela cuida de cada detalhe. Primeiro eu vou mostrar pra vocês onde que vieram as colônias. Olha que coisa mais linda, gente, esse saquinho que a Eliana estampou com a marca dela, é Sugar Garota. E todos eles vieram envoltos. Essa aqui é uma espécie, eu não sei o nome, tá? Me perdoem se eu falar besteira. É uma espuminha. Eu não sei o nome certo, provavelmente, claro, né, evidente que tem. Mas veio aqui envolto com todo o carinho, muito bem embalado, pra poder chegar na minha casa tudo direitinho. Gente, essa é a linha dos bichinhos, são os unicórnios, né? Eu e as meninas, a gente brinca que são os nossos bichinhos. Essa linha dos unicórnios é a linha de Del Colônia da Sugar Garota. Eu já vou colocar os três aqui, gente. Todos eles têm tampinha, tá? Eu que já tiro, aqui, ó, tem essa tampinha aqui, ó. Eu que já tiro, já deixo sem tampinha mesmo, porque eu prefiro já deixar sem, deixar eles prontos para o uso. Primeiramente, olha essa apresentação. É um mais lindo que o outro. Tem unicórnio brincando, aqui tem unicórnio dormindo, outro ali sentadinho com a flor. São lindos. Como eu já disse, a Eliana cuidou de cada detalhe. Olha que lindo, olha que lindo. Esse rótulo e essa apresentação. Gente, eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre cada um deles, é só uma apresentação. Lembrando que todos estão em testes, assim. Já foram testados na amostra, né? Mas chegaram aqui, vocês já podem ver, ó. Estou virando, eles vêm até em cima. Para vocês verem até onde que eu já usei. Cada um deles. Eles vêm cheinhos. E eu tô só mostrando o tanto que eu já usei. Eu vou começar falando para vocês. E vou dizer também qual que é o meu favorito desde a amostra. Desde quando chegaram aquelas, né? Essas amostrinhas aqui que ela mandou para a gente poder testar. Já tinha, tinha. Escolhi do meu favorito e permaneço nele. Vou começar a falar com vocês sobre esse daqui. Chegar esse daqui para trás. Esse daqui é o Sweet Rainbow. Vou falar um pouquinho para vocês. Assim, vou falar sobre as notas, né? Sobre o que a Eliana nos disponibilizou. Ele é um frutal floral. Aí as notas de saída. Morango, maçã, frutas vermelhas, blueberry, pêssego e notas aldeíticas. Notas de corpo. Notas florais, leite condensado e frambuesa. Gente, leite condensado com frambuesa. Vocês têm noção do que é isso? E as notas de fundo, patchouli, fava tonka, baunilha, musky e notas quentes. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Eu tô com uma colinha aqui da imagem dos perfumes. Então, esse daqui é o Sweet Rainbow. Agora, o segundo que eu vou falar para vocês é o Sweet Dreams. Gente, até uma história engraçada que eu vou contar para vocês. Esse daqui foi o primeiro que eu usei quando chegou aqui em casa. Aí, eu usei para ser ele, né? Para poder dormir. Aí, no outro dia, eu falei, Eliana, não posso te falar nada do perfume. Ela, por quê? Dormi e apaguei, não senti nada. Aí, eu brinquei com ela, né? Falei, isso aqui é sonífero e é o do unicórnio dormindo. Aí, a gente morreu de rir. Porque eu disse para ela que eu não senti nada dele. Porque eu passei, passei em mim, passei na cama e dormi. Então, eu nem sabia dizer nada. Assim que ele chegou, foi muito engraçado. Aí, eu fui ver que era o unicórnio dormindo mesmo. Eu brinquei que era sonífero em frasco. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? A família olfativa dele é floral, frutal, gourmand. As notas de saída. Coco, maçã, as notas de corpo, jasmin e bálsamo. Notas de fundo, baunilha, chocolate, algodão doce e musk. Gente, vou até borrifar ele. E já digo para vocês que eu agradeço por não sentir nada do coco. Nada. Assim, eu não sinto, tá? E vocês sabem que eu tenho um problema com essa nota. Eu não sinto nada do coco. Não vou falar minhas percepções ainda sobre eles. Só vou mesmo apresentá-los e dizer qual é o meu favorito. Mas esse aqui é o meu perfuminho do sono. Apaguei, gente. Dormi como um bebê usando ele. E o último que eu vou mostrar, que já está aqui. Já vou dizer que é o meu favorito. É o Sweet Flower. Mais uma vez, vou mostrar para vocês o frasco. Não lembro se eu disse, mas eles têm 120ml aqui atrás, ó, no rótulo. Tem as especificações, né? O ano de fabricação, tudo certinho. O Instagram, o e-mail dela. Ela teve todo esse cuidado, né? De colocar as informações. E, gente, como eu já disse, o meu favorito é esse aqui. Que é o Sweet Flower. Ele é um frutado floral. E, então, as notas eram as seguintes. Notas de saída. Açúcar, baunilha, caramelo, pranilê, que é um trava-língua, framboesa e folhas de violeta. Notas de corpo. Jasmine, gardenia, flor de tiaré. Inclusive, eu não sei o que é. Vou ver se eu acho e deixo para vocês, que eu não conheço essa flor. Frutas vermelhas e lírio do vale. Notas de fundo. Musk, âmbar, sândalo, cumaru e marshmallow. Gente, de todos eles, esse aqui é o meu favorito. Amei os três. Gostei dos três. Estou, inclusive, usando os três. E, se vocês pegarem para ver, o que eu mais usei foi esse daqui. O do Sony Firuzinho. Mas, esse aqui foi o meu favorito. Foi o amor à primeira borrifada. Então, hoje é só mesmo apresentá-los. Vou trazer as minhas impressões falando sobre cada um deles separado. Vou deixar a lojinha de Eliana para vocês passarem lá. Inclusive, esses daqui já. Já esgotaram no pré-lançamento. Não teve ainda o lançamento oficial. Mas, no pré-lançamento. Estava na lojinha dela, né? No Shopee. E esgotou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora vai ter que esperar. E, mais uma vez, mostrando que eles vieram todos com uma tampinha. Vieram envoltos nessa espuminha. E com esse saquinho aqui, muito bonito. Que eu achei muito fofo. E de muito carinho da parte da Eliana. Mais uma vez. É chuga. A garota está arrasando, né? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vou trazer separadamente falando de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo. Obrigado.